Zoom Fashion, oferecimento Kadima Shopping, o maior shopping da região. Lembram da Lagosta, da Elza Schiaparelli? A Lagosta já inspirou vários estilistas, como essa camiseta aqui da Lulu Novis. Pois é, essas e outras loucuras da Elza estão numa exposição em Paris que vai até janeiro de 2023. É cada vez maior o número de frivurgenses que volta pra cá com iniciativas super interessantes. E a loja Avenida 148 é um exemplo disso. Vem aí a Fevest 2022 e o Zoom Fashion está trazendo aqui vários spoilers. E três looks vão pra votação popular. Uma entrevista com Milena Cariello sobre a parceria dos alunos do Senai Espaço na Moda com o evento. E a entrevista com Maria Cândida Teixeira falando de várias histórias da Fevest. Mas hoje falando dessa diversidade, eu acho que tem que ter pra todo mundo, entendeu? Então a Milena Amagricela, que nem a menina que é mais corpulenta, ela também malha. Shocking, os mundos surrealistas de Elza Schiaparelli é uma exposição que vai até 22 de janeiro do ano que vem no Museu das Artes Decorativas em Paris. Schiaparelli foi a estilista que mais se inspirou na arte para criar de perfumes como esses que aparecem na exposição ao famoso vestido lagosta em parceria com o Salvador Dalí, em 1937. Nascido em 10 de setembro de 1890, em Roma, numa família de intelectuais aristocratas italianos, Schiaparelli lançou sua primeira coleção em 1927. Suas criações falam de arte nos mínimos detalhes, como esse botão esculpido em bronze por Alberto Giacometti. Com esse frasco de perfume Shocking, lançado em 1937 e desenhado por Leonor Fini e Fernand Guerri Collat. Reparem nos desenhos e flores desse mantô de noite bordado por Lessage. A exposição mostra também os trabalhos contemporâneos da marca, feitos pelo genial Daniel Roseberry. Schiaparelli ia adorar esse filtro em forma de cacto. Ele é um dos destaques da Avenida 148, das sócias Mariana Tielê e Stephanie Schiffner. Mari formou-se em Design de Interiores com especialização em neuroarquitetura. Stephanie tem experiência em gerenciar projetos, atendimento publicitário e, além de tudo, é mãe da Nina, de dois anos. Amigas de infância, as duas trocaram Niterói e Rio de Janeiro por Nova Friburgo. Originalidade, peças exclusivas, afeto, aconchego, sustentabilidade, reaproveitamento, upcycling. Tudo isso foi trazido aqui para a Avenida 148 pela Mariana Tielê e pela Stephanie Schiffner. Elas vão mostrar para você todas as novidades que estão dentro da loja. Então, aqui na loja a gente tem diversos segmentos e a gente está sempre recebendo muitas novidades. E hoje eu separei para vocês uma marca muito bacana que eu queria mostrar, que é a Relevo, que ela faz upcycling de guarda-chuva. Ela reutiliza guarda-chuvas, né? Então, ao invés do guarda-chuva ser descartado, ir para o lixo, ela faz essas peças que são corta-ventos, tem com capuz, tem sem capuz. Vou mostrar melhor para vocês. E o bacana é que nenhuma peça é igual a outra, né? São sempre exclusivas porque ela utiliza guarda-chuva reutilizado. Então, reaproveita, né? Então, eu vou mostrar mais uma peça aqui para vocês. Essa daqui, por exemplo, não tem capuz. A gente tem mais curtinha como bomber. E aí eu queria mostrar para vocês, aproveitando, falar de upcycling, uma marca, não sei se vocês, né, muitos já devem conhecer, que é a Oficina Muda. Que ela faz upcycling, principalmente do grupo Soma, da Farm, da Cantão, né, da Maria Filó. Vou pegar aqui uma peça só para vocês verem, né? Esse daqui é um vestido. Não, esse é um macacão, na realidade. A gente tem um vestido dele também, da mesma estampa. E aí tem mais um pouquinho para cá, ó, para vocês verem. A gente tem... Olha esse vestido, esse vestido é lindíssimo. É um vestido da Farm. E aí eu queria mostrar para vocês também uma marca de Nova Friburgo daqui. A gente tem diversas marcas de Friburgo e também de fora da cidade. Essa marca, eu vou pegar esse verde aqui, bem em evidência, para vocês conhecerem. O Teddy está super em alta, que parece realmente, né, remete àquele ursinho Teddy. Olha que fofinho, que delícia. E ele é daqui de Friburgo e foi sucesso total. A gente, acho que todas as que a gente recebeu, a gente vendeu. Essa já é a terceira ou quarta leva que a gente recebeu desses casacos. Eles são super quentinhos, ainda mais aqui para Friburgo, que a gente sabe que o frio é intenso. A gente está entrando agora um pouquinho na parte de decoração. A gente tem a De Flores, que é da Marina. É uma das poucas de Friburgo que trabalham com a parte de flores secas, né. Então, assim, para a decoração é de eterno e super funciona, dá um toque especial. Então, a gente tem desde a parte de pequenos arranjos até grandes arranjos. A gente também tem a parte de buquê. Ela pode fazer também de acordo com o gosto do cliente. Se tiver alguma flor em específico, ela consegue estar montando para a gente. A gente tem a La Rê, uma marca de Friburgo, da Larissa Eringer. Ela tem um estilo próprio. Eu sou super fã da marca, uso todos os produtos. É o tipo de peça, né, que quando você usa, as pessoas percebem que você está usando um produto dela. É prata pura, é uma joia mesmo, é 100% artesanal. Então, é super bacana também. Aqui a gente tem o Paca Tatu do Gustavo Coelho. Como designer de interiores, eu sou fã das peças dele, né. Então, assim, ele vai desde a parte de cenário até a parte de pequenos adornos. A gente tem essas peças aqui. Todas são feitas de madeira, de forma artesanal. Nem sempre são idênticas, né. Então, acaba tendo a sua particularidade também, o que é muito legal. Do maxi colar aos óculos estilosos, do cropped ao vestido de festa, o Zoom Fashion começa mais um giro pelo Cadiba Shopping. Vem comigo! Verão, inverno, festa, férias. Você encontra o look atemporal na Fernanda Faria. É só entrar. Olha o maxi colar completando o decote do bacacão com blazer nesse look navy urbano. As listras verticais alongam a silhueta e o paletó é esportivo, com cinto e bolso. A saia envelope é um dos sucessos da loja. Gráfica e poais, o modelo fica o máximo com esse top cash-cur. Vamos entrar no clima do look fitness chic, black total, no legging e t-shirt com rosa nude da jaqueta. Chegamos aqui na Coyote para conhecer as novidades. Quem vai apresentar para vocês é a Ingrid Adames, gerente, e a consultora óptica Flávia Faria. Vamos lá! Olá! É um prazer muito grande estar aqui com vocês e trazendo essa mega novidade. Hoje venho trazer essa novidade que eu estou usando aqui, que é o marmorizado no acetato e finalizando no metal, na hacha de metal. Do gatinho retrô ao novo design de hastes metálicas, você dá o tom do estilo só no olhar. Gente, olha esse design! Uma lente super confortável, degradê. Jeans cropped coloridos, imediato, recebe você logo na entrada com um mix irresistível. Os tricôs cropped são sucesso de vendas da Midiato. Coloridos, em tons delicados, dão uma aquecida no visual. Com trama e acabamento em tons de preto e marrom, mais um super desejo da Midiato, a bolsa saco. Flair, mam, destrói. Qual é o seu estilo de jeans? Seja qual for, você encontra aqui na Midiato. Quer personalizar o seu look? Quer dar um jogo de cintura do seu armário? O Kadima Shopping é o endereço certo. Vem logo! A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Há quase 30 anos, a Maria Cândida Teixeira é produtora, figurinista de moda e em publicidade para grandes empresas. E há 20 anos ela faz os desfiles da FEVEST. Esse ano ela vai fazer mais um desfile, não é, Cândida? Isso. Cândida, você pode lembrar para nós os momentos inesquecíveis dos desfiles que você fez aqui para a FEVEST? Sem dúvida, o primeiro desfile foi super importante porque durante muito tempo, durante os primeiros 5, 6 anos de FEVEST eram projetos muito grandes. A gente tinha uma tenda só para os desfiles, a gente ficava 3 semanas aí em Friburgo. Eu fiz um cenário super diferente. Esse primeiro, eles queriam muito fortalecer a barca da FEVEST, que era aquele código de barras. Então, eu fiz um cenário todo baseado no código de barras, em que, em alguns momentos, uma parte do código de barra desaparecia e, ao invés de ser ele, vinha uma modelo desfilando. Então, foi uma coisa super legal que eu tive a ideia. E, depois, teve um outro ano em que eles queriam fazer uma conexão muito forte com o Brasil, de fortalecer as raízes brasileiras. E eu fiz um cenário que era como se fosse uma bandeira do Brasil cortada pela metade. E eu consegui aproveitar todas essas partes da bandeira, digamos assim. Então, o losango, a metade do losango, eu tinha atrás dele uma escada, onde as modelos subiam, desciam. A gente fez poses nelas, a bola também, as modelos entravam através da bola central da bandeira do Brasil. Então, isso tudo foi super importante. Uma outra parte que acho que foi muito impactante para a gente foi quando teve a tragédia em Friburgo, e que muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam as suas casas e tal. E esse ano era um ano de muita incerteza. Ninguém sabia se ia ter a Fevestre. E aí, no final das contas, a gente fez uma Fevestre. Foi uma Fevestre muito diferente, uma Fevestre muito fragilizada, que não teve a feira exatamente como a gente tem todos os anos no country. Foi uma feira móvel, onde as pessoas, os clientes entravam, os compradores, eles entravam em vãs. E as vãs levavam até as fábricas para eles poderem fechar negócios. E a gente montou uma tenda menor do lado de um hotel e fizemos os desfiles ali. Então, assim, eu acho que essa também foi bem... Até importante para mim, no meu lado pessoal, eu estava grávida de nove meses, meu filho podia nascer a qualquer momento. E aí eu me lembro que eu fazendo o desfile, tinha um bombeiro do meu lado, assim, para eu entrar nesse trabalho de par. E eu, muito calma, porque eu sempre fui muito calma. E eu, muito calma, eu só falava para ele, fica tranquilo, meu filho não vai nascer aqui, eu tenho certeza que... Você é super respeitada por ser uma pessoa tranquila no backstage, você, os estilistas, modelos, nunca viram você sair do sério. Qual é o segredo aí dessa tranquilidade no meio da adrenalina, que é organizar um desfile? É, realmente, é uma adrenalina, porque não é que nem foto que a gente repete. É verdade. É, e eu vou dizer para você que, assim, de tudo que eu faço há quase 30 anos, o que eu mais gosto de fazer mesmo é desfile, por causa do frio na barriga. Cara, eu acho que, assim, tem que ter tranquilidade. Você tem que ter muita confiança de que você organizou na cabeça, daquele jeito, que você não fez, assim, óbvio. Quando eu faço o desfile, eu repasso 15 vezes, 20 vezes, tudo na minha cabeça. Então, por exemplo, quando eu coloco os modelos em ordem, que eu coloco as lingeries, que eu coloco a numeração, e que eu coloco... Eu repasso aquilo muitas vezes, para ver se não tem nada de errado, para ver se eu não comi um número sem querer, para ver se não vai ter um problema na troca de roupa. Eu perdi a cabeça uma única vez. Em cima da hora, foi um desfile, da Fevest até, que em cima da hora, em cima da hora, tá? As meninas estavam prontas, maquiadas. E aí a menina virou... A gente tem sempre a grife, que é de roupa mais erótica, né? E, assim, é sempre uma questão, porque eu sempre converso com eles, que não adianta eles me mandarem coisas muito eróticas, que eu não vou conseguir colocar isso no modelo. Porque eu não acho justo. Eu não acho nem elegante. Então, eu sempre converso com eles e peço para eles mandarem uma fantasia, uma coisa que seja ok delas entrarem na passarela. Então, essa já é uma questão. Eu tenho esse cuidado com elas. E aí, em cima da hora, era uma fantasia que não tinha nada de mais. Em cima da hora, a menina pronta, maquiada, falou assim, eu não vou entrar com essa fantasia. Aí eu falei assim, como assim você não vai entrar com essa fantasia? Você já fez a prova de roupa? Você já sabia que a fantasia era assim? Eu não tenho problema nenhum de você não querer entrar, mas você deveria ter me avisado antes, então. Não agora, na hora que faltam dez minutos para o desfile começar. Não, eu não vou entrar. Aí eu falei assim, bom, eu não consigo refazer um desfile inteiro por tua causa agora em dez minutos. porque a questão, Heloísa, é que eu tinha, nesse desfile, eu tinha poucas modelos. Então, não era uma questão de eu trocar a roupa de uma e de outra, entendeu? Eu ia desandar o desfile inteiro. Então, eu virei para ela e falei assim, então, meu amor, é o seguinte, pega as suas coisas e você pode ir embora para o Rio. Eu vou arrumar outra modelo para eu botar no teu lugar. E aí, arrumei uma outra modelo, lá de Friburgo mesmo, que foi linda, maravilhosa, e que fez todas as entradas dessa menina. Assim, não teve nenhuma falta de educação, nem grosseria, nem nada. Mas, assim, foi um estresse, mas que foi resolvido. O que não pode acontecer no desfile de lingerie, moda praia e fitness? O que você falou agora, que você se preocupa com um visual que seja elegante, pode ser sensual, mas elegante, mas o que não pode acontecer, não pode rolar na passarela? Cara, o que eu acho, assim, hoje, a gente falando muito da diversidade, antigamente, a gente tinha uma preocupação, por exemplo, de não colocar uma menina muito magra e uma menina muito esguia, muito esqualida, numa roupa de fitness. Vai botar aquela menina que não tem muito seio, que não tem muito bumbum, que não tem muito quadril, ela não vai vestir a roupa de fitness, né? Então, assim, se a gente hoje consegue colocar num desfile, botar essa roupa numa menina que seja mais corpulenta, é melhor, vai vestir melhor. Mas, hoje, falando dessa diversidade, eu acho que tem que ter pra todo mundo, entendeu? Então, a menina amagrecela, que nem a menina que é mais corpulenta, ela também malha. Entendi. Então, a gente tem que tentar driblar esses mini preconceitos que existem e tentar fazer uma coisa que seja igualitária pra todo mundo, porque a menina que é mais gostosa, ela também usa a lingerie, que é menor, a outra também, entendeu? Não tem muito mais, a gente não pode mais, muito mais tentar ficar, ah, não, vai botar essa roupa nessa mulher que vai ficar melhor assim, assim, assado. A gente tem que tentar ter uma visão, assim, um pouco mais ampla da história. Óbvio que, se eu conseguir colocar a roupa do fitness numa menina que tenha mais corpo, é melhor. Se eu conseguir colocar aquela lingerie que não está vestindo tão bem, que, se eu colocar uma menina muito gostosona, ela vai ficar mais vulgar, né? Aí, eu procuro colocar essa lingerie numa menina que seja mais esguia. Então, a gente tenta dar uma griblada pra coisa ficar mais interessante ao olhar, né? Óbvio. Mas, eu acho que a gente tem... Hoje, a gente tem que ter menos essa preocupação. Tem que tentar ser mais igual pra todo mundo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família são fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser estão. Como é que você está pensando esse desfile? O que eu penso a princípio em fazer é uma coisa colorida, uma coisa para cima, divertida, depois de dois anos, sem acontecer nada. Então, eu penso em fazer uma coisa assim meio que divertida e colorida. Eu sempre conto, já há bastante tempo que eu conto com o pessoal da Ferjã e do Senai, que é a Milena, que é maravilhosa, que me ajuda nas minhas ideias escalafobéticas. Eu tenho mil ideias. E aí eu ligo, pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que a gente pode fazer? Você consegue, com os alunos, criar alguma coisa para a gente fazer a abertura? E ela sempre me ajuda. É maravilhosa. Quando eu criei a abertura das roupas de jornal, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero fazer essa abertura. E ela fez comigo, ela encarou o desafio, foi ótimo. Então, a última que eu fiz, que eu fiz do robô, não sei se você lembra, do robô de LED. LED, lembro, lembro. Ela fez aqueles bores de LED para mim também, que foram incríveis. Então, eu ainda estou pensando, mas a princípio, eu quero fazer uma coisa bem colorida, não quero ter... Esse ano, lingerie preta. Não quero ter lingerie, de repente, nude também. Eu queria falar um pouquinho da sua carreira, Cândida. Quais foram as histórias? Porque figurinista e produtora têm muita história para contar. Vocês ficam ali na produção, nos bastidores do que está acontecendo, e veem as coisas mais incríveis. Quais foram as histórias que você viveu, que você poderia contar para a gente? Ah, eu tenho histórias maravilhosas. Tem sido que você veste. Eu tenho histórias maravilhosas, assim, Heloísa. Eu tenho engraçadas, eu tenho umas que são, assim, tragicômicas também. Eu tenho duas passagens com a Naomi Campbell, foram engraçadíssimas, mas que, na época, foram, assim, de quase desmaiar, de nervoso. Porque eu fiz uma vez com ela um editorial para uma revista americana, e foi um fotógrafo havaiano que fotografou, e a gente foi para o Parque Laje. E foi meio loucura, ela estava em Angra, foi uma coisa meio complicada. Daí ela chegou de helicóptero, e aí eu consegui pegar ela, ela atrasou muito. E aí ela desmaiou no meio do set porque não comia, e aí eu consegui fazer com que ela comesse, e aí ela comeu muita pimenta, uma loucura. E aí, não, e assim, e aí ela desmaiava, Heloísa, ela desmaiava. Aí dava dois minutos, ela acordava e falava, I am feeling great. E eu, como assim, ela acabou de desmaiar. E aí ela, no meio do Parque Laje, ela falava assim, Maria, eu queria uma picanha. Como é que eu vou me virar uma picanha no Parque Laje, sabe assim? Mas, enfim, deu tudo certo, eu consegui a picanha, não sei o que e tal. E aí, ok, mandei ela embora de helicóptero de novo para Angra e tal. E eu acho assim, sei lá, um ano e meio depois, dois anos depois, eu fui fazer o calendário da Pirelli com o Patrick de Marcellier, eu fui fazer a produção executiva. Então, eles vieram para o Brasil e a gente fotografava todos os dias as mulheres, um pouco na praia de Ipanema e depois um pouco numa casa no alto da Boa Vista que a gente tinha alugado. E uma dessas mulheres era a Naomi. E aí, quando ela chegou, ela viu a equipe e ela, na hora, tascou o olho em mim e ela falou assim, te conheço, em inglês, né? Te conheço, você é a Maria. E aí, Jesus do céu, e aí foi uma saga, Heloísa, você não imagina, ela aprontou de um tudo e eu, porque ela me conhecia, a equipe já me colocou de frente com ela, falou assim, aproveita que ela gosta de você e ela aprontou de tudo que você possa imaginar. Tipo, ela deixou o Patrick de Marcellier esperando cinco horas por ela na praia, debaixo do... Olha, loucura, loucura. Maria comeu um pote de pimenta desse tamanho assim, ó. E aí, ela comia aquela pimenta, ela olhou... E eu, no quarto com ela, no Copacabana Palace, Maria, eu não estou me sentindo bem. Eu falei, mas claro que você não está sentindo bem, você comeu sua pimenta inteira. Maria, consegue um ameoprazol? E aí, eu... Olha, Heloísa, você não... Mas consegui tirá-la do quarto. Fomos para a praia, depois de muita conversa. Aí, fizemos a foto, depois fomos para a casa lá do Alto do Boa Vista, fizemos a foto lá e aí ela foi liberada e tal, mas, assim, complicado, né? Tem outras histórias de cadernoela com a Dani Oliveira, maravilhosa, né? Que, poxa, eu aprendi muito com a Dani também. E aqueles cadernosela que a gente, às vezes, a gente ia fazer seis horas da manhã na praia. Aí, teve uma vez que a gente foi fazer e aí tinha uma menina com rabo de sereia, a garota levou um caldo. Olha, foi uma loucura. Ai, me lembro disso, essa história. Lembra? Lembro. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, tem muita história legal, assim. Eu tenho que escrever um livro um dia. É verdade, é. Aí, eu tenho uma história ótima também, com o Buçunda. Eu fui fazer uma capa de uma revista, que era uma revista de tecnologia com o Buçunda. E aí, os caras da revista queriam que o Buçunda estivesse num caixão. Aí, eu fui numa loja de caixão. Falei assim, olha, expliquei aquela mesma ladainha, né? Eu sou produtora, tudo bem? Olha, eu queria um caixão emprestado. Eu vou mandar buscar e tal. Eu deixo aqui um cheque calção pra você. Depois, eu mando devolver o caixão. Aí, o cara que atendia na loja era um velhinho. E aí, ele vira-se pra mim e disse assim, mas o caixão é pra quê? Aí, eu expliquei a história e falei a verdade. Falei, não, vou fazer uma foto. É com o Buçunda. Sabe o Buçunda do Cacete do Planeta? Mas ele morreu? Não, ele não morreu. É só uma foto. Tem certeza? Muita droga, né? Falei, não, querido. Olha só, deixa eu te falar. Ele não morreu. É só uma foto. E aí, o cara não entendia, Loísa. O cara era um velhinho, ele não entendia. Ele só entendeu quando eu devolvi o caixão. Quando eu devolvi o caixão, ele falou assim, ué, mas ele não morreu. Eu falei, não, o senhor não entendeu ainda que ele não morreu. E ele ficou naquele looping achando que o Buçunda tinha morrido. E o Buçunda é vilíssimo. Mas muita coisa engraçada assim que eu já passei. De 1º a 4º de setembro acontece a Ferveste. Ela comemora 30 anos de evento com desfiles, upcycling, democracia de corpos da passarela e uma série de novidades que a Milena Carriello, coordenadora, vai dar um spoiler aqui pra gente. Né, Milena? Primeiro que a gente está muito feliz na retomada do calendário. A Ferveste é estratégica. É muito importante pra engrenagem do espaço da moda porque movimenta todas as turmas e todos os alunos. Então eu vou adiantar que a gente vai ter os novos talentos, uma participação fortíssima na Ferveste, no momento de exposição, onde todo visitante vai poder ter acesso ao trabalho dos alunos e também a participação no desfile de abertura da feira. Que maravilha! E esse desfile de abertura, né? Quantas pessoas, quantos alunos vão participar? São mais de 70 alunos participando dessa exposição e três looks vão pra votação popular. Então é o público que vai decidir os três mais importantes looks que vão participar do desfile da passarela. Então a gente vai precisar aguardar essa votação pra gente ter certeza dos looks que vão participar. E Milena, você já está aqui no Senai há muito tempo, né? Há mais ou menos 20 anos que você me falou. Você podia contar pra gente quais são os momentos inesquecíveis pra você? Eu sei que são muitos, mas pelo menos aí dois momentos. Ai, Heloísa, eu me lembro com muito carinho quando a gente recebeu o convite da feira através do sindicato com a Cândida pra gente fazer e produzir a abertura do desfile que são os looks dos jornais. Então eram peças que a gente tinha que ter muito cuidado. Foram pra passarela e teve uma performance super emocionante. Então eu lembro com muito carinho. E por que eu tenho esse destaque? Porque é uma forma, uma produtora de moda identifica na escola e vê potencial pra gente realmente fazer parte desse espetáculo que é o desfile. Então esse é o meu primeiro grande momento. E o segundo grande momento falando sobre a geração prateada, onde as mulheres acima de 60 anos são as protagonistas do desfile. Dois momentos importantíssimos. Então vamos aguardar setembro, quando setembro vier, muita surpresa, muita novidade. Muito obrigada, Milena. Obrigada, Heloísa. É um prazer. Um, detox, dois, 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 üne! um, dois, dois, Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho